Mais uma vez, a sua administração, a sua gestão, um corte de terra para os inatantes e para todas as áreas rurais de Alagoa Grande. Bom dia. Bom dia, professor Gênesis. Desculpe tirar aqui a massa um pouco. Realmente, isso é o mínimo que o agricultor de Minha Terra perde a nós. É o corte de terra. É o corte de terra, a conservação das estradas, a água, quando falta, a água potável, e sementes, seguro safra, que nós também já fizemos. Então, nós estamos atendendo como podemos todos os agricultores de Alagoa Grande, seja daqui, da usina, seja de todos os outros recantos do município. É um prazer muito grande estarmos fazendo isso, porque com isso nós pagamos aquilo que eles fizeram por nós. Colocar-nos novamente na prefeitura para podermos continuar trabalhando por isso. Prefeito, muito importante chegar assim numa comunidade rural e encontrar testemunho de pessoas falando da sub-enfeitoria, não só com gestão, mas com pessoa humana, né? Como a gente viu o Ferreira falar, né? É importante e emocionante, pessoal. A gente gosta muito de ouvir isso, porque isso dá força para a gente continuar trabalhando em favor do povo. Não é fácil você ser prefeito numa cidade que não tem receita própria, que depende de ICMS, que recebe, depende de FPM, fazer alguma coisa pelo povo e o povo ficar satisfeito. Hoje nós estamos recebendo esse presente do povo, o agradecimento por aquilo que nós temos feito e vamos continuar fazendo, se Deus quiser, até o final de nossa administração. Muito obrigado, senhor prefeito. Muito obrigado.